oi menino a brincadeira aqui no desafio aqui do cruzeiro eu e manuel o negócio aqui tá brabo viu aquele sereninha aquela chuvinha o negócio é brabo só entra que tem a instrução mesmo cuida e a galera tá ali embaixo pegado não tia, olha o serviço ali oi 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 Tchau, tchau. 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 Aqui mano é! Aqui mano é! Aqui mano é! Epa! Tá meio, também! Dale! Dale! Proximo! Vai! Esse aqui já caiu embaixo! Lá vê a Zequiel botando testado! Dale a Zequiel! Esse gordinho é bravo! Dale! Aí sim ó! Aqui ó! O homem é bruto! O homem é bruto! Vai demais! O homem é bruto! O homem é bruto! O homem é bruto! O homem é bruto! Eu quero ver o carro subir agora! A gente botava perto do chão aí! Bota agora! É bom o homem é bom! É bom! O homem é bom! O homem é bom! O homem é bom! O homem é bom! Valeu ele! E aí vários! Quatro filhos! Outro lipo! E ele tá rico aí! Hoje está daquele jeito Hoje está daquele jeito Que foi, Elivan? Os quatro jogos, foi? Foi o que aí? Foi o que aqui? Foi o que? Foi o que aqui? Ok E aí E aí E aí A bicha está brava E agora que bagunçado tudo mesmo E aí 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 Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Cuida. Agora ficou só o mel mesmo. Cuida, menino. Vamos lá. Tchau. 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 Caraca! Olha lá, subiu, furaram que é bom, furaram que é bom Daquele jeito Tá parecendo mais um motocross aqui, opa Tá parecendo mais um motocross aqui Aqui, eu comei aqui e hoje foi assim, deu aquele sereninho gostoso Aí a galera Show de bola Show de bola Foi pra atorar Hoje foi pra atorar, hoje aqui Tá ok, me deu uma chuvadazinha aqui, tá daquele jeito Tchau Tchau Tchau